E aí família Trindade, todo o Fermenta com vocês, tá falando com vocês é o Thiagão e hoje galera é o seguinte mano, hoje vou tá fazendo aqui cara um vídeo especial de 8k no nosso canal galera E hoje galera vou tá aqui falando aqui mano, aliás mano, vou tá aqui respondendo algumas perguntas de vocês que me seguem na página do Facebook mano, quem segue na página do Facebook tem bastante perguntas pra mim galera Mas galera, não vou responder todas as perguntas porque tem muita pergunta demais mano, vou escolher alguns só mano, alguns chegado ainda, mas no próximo vídeo rapaziada eu vou tá respondendo quase todas as suas perguntas galera Então rapaziada, pra quem tá assistindo esse vídeo agora rapaziada, segue eu na página do Facebook e quem sabe que eu respondo as suas perguntas mano, firmeza? Então galera, vamos lá rapaziada, vou aqui tá respondendo aqui alguma galera, mas desde já galera, vamos deixando com seu apoio, deixa o seu like aí cachorro tamo junto Então vamos pra esse vídeo galera, galera é o seguinte mano, o nosso primeira pergunta aqui mano, foi pro nosso mano, mano Henrique mano, o nosso mano Henrique me perguntou Ô Thiago, qual é o seu signo, mano? Signo, 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 galera, então meu mano, é o seguinte mano, meu signo é peixe mano, eu sou de março, meu signo é peixe, é um peixão bem bonitão esse que você tá vendo na tela aí mano Então tá aí sua pergunta aí mano, eu não vou responder todas galera, porque é muitas perguntas de vocês rapaziada Galera, a próxima, a segunda pergunta aqui mano, é o seguinte, é do nosso xará mano, do nosso xará né cara, xarázão aí Que sempre tá embrasando na live, destruindo nosso xará, galera, aqui é o xará o Thiago né mano, Thiago Games, eu acho que é esse mesmo, Thiago Games Só sei que o nome dele é Thiago, eu acho que deve ter algum usuário que chama Thiago Games, cara, eu acho que é ele mesmo Ele me perguntou mano, Thiago, será que você curte mano, você gosta de jogar outro tipo de jogo, se não fosse o GTA Mano, é o seguinte cara, eu gosto de jogar bastante mano, eu acho que um jogo que eu mais gostei mesmo assim, de jogar cara É, que gostei até hoje, ainda eu gosto dele, só que deu uma parada, eu gosto de jogar o Super Sonic mano Eu acho que foi um jogo mais marcante aí, é, quando era mais novinho, jogava bastante o Super Sonic Que era o Super Sonic 2 do Mega Drive mano, e eu acho que era o primeiro console que eu tinha jogado E eu gostei bastante, é, bastante desse, desse jogo Super Sonic aí, que você tá vendo na tela de vocês aí agora mano Eu acho que é bem, bem, bem bom, acho que é um jogo muito da hora, eu gostava muito de jogar mano E até terminei esse jogo cara, eu acho que eu terminei esse jogo umas 4 ou 5 vezes mano E outro jogo que eu gostava bastante de jogar era o Super Mario World também Não Super Mario World, eu jogava o Mortal Kombat também cara, Mortal Kombat, cara, é um jogo muito fascinante Até hoje também eu jogo galera, esses jogos antigos aí, eu jogo bastante também E galera, é, então mano, é esses jogos aí que eu gostava muito de jogar mano, na minha infância E eu jogo também o Call of Duty também, é um jogo que eu também tava falando pra rapaziada O Call of Duty é um jogo bem bastante, online também né Esses jogos aí que eu tô jogando ainda mano E, então tá aí mano, então Charazão tá aí Galera, a terceira pergunta é do nosso Augusto Augusto me perguntou, Thiago, qual é o seu desenho mais favorito que você ainda assiste até hoje mano Meu desenho favorito que eu assisti até hoje mano, é o seguinte mano, é esse desenho aqui agora Então mano, é o Dragon Ball Z mano, você sabe que o Dragon Ball Z é um, é o, como é que se diz, é um jogo, é um jogo, aliás tem jogo e tem também galera Ele tem uns desenhos dele né mano, eu sou fascinante com o Dragon Ball Z Até hoje eu tô assistindo o Dragon Ball Z super mano Ele tá passando aí, é, os novos episódios Todo sábado às 0 horas É sábado pra domingo mano, já passa o novo episódio do Dragon Ball Super É só você seguir por aí mano, acho que tá tendo um canal por aí que tá fazendo um live stream do Dragon Ball Super E também eu gosto de jogar o jogo de Dragon Ball também mano, acho que eu já joguei esse jogo É, no Xbox 360, Dragon Ball Super, é, Dragon Ball Super, aliás É, pode ser também, nunca joguei Dragon Ball Super O jogo né, mas eu já joguei outros Dragon Ball Z mano Então eu joguei, eu achei bem maneiro Mas faz tempo que eu não tô jogando mais esse jogo Mas depois eu vou trazendo já Eu vou jogar um pouco do Dragon Ball Super Ver como que é É, como que ele é mano Como que se joga ele Como que vem aí as características do jogo Dos personagens também Beleza? Então galera, pra finalizar mano Fica pra rapaziada, mandar um salve também Pra galera que tá seguindo o nosso Facebook Que é o Pablo, o Felipe, o André também Aí o Paulão, aí o Paulão Tamo junto o Paulão E a galera que tá seguindo Tem o Julhão Tem muita gente que tá me seguindo na página do Facebook Galera, segue na página do Facebook galera E me faz alguma, é, me pergunta alguma pergunta Ou me faz alguma pergunta galera O que vocês quiserem lá rapaziada Que eu vou, se der pra mim responder na hora Eu vou responder Se eu não responder na hora galera Eu vou responder no próximo vídeo Que sabe, aí eu vou fazer outros próximos vídeos aí Que sabe que eu respondo a sua pergunta aqui Nos próximos vídeos, beleza? Então galera, eu vim aqui agradecer vocês mano Pelo 8K E aquela galera lá mano Deixa eu ver aqui Que a rapaziada que mandou aqui É, parabéns aqui mano Pelo 8K Então galera Eu vim aqui dar um Agradecer também O nosso Rian Wagner Né Rian Wagner aí Rian Obrigadão aí pelos parabéns mano E não só o Rian O Rafael também né Rafael me deu parabéns também É, tamo junto aí galera Então galera É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Galera É um vídeozinho básico Comenta aqui Era, eu não ia me fazer Mas já que me perguntaram Algumas coisas aqui Mano Tive que responder Então Pra quem viu esse vídeo aí É Muito obrigado a vocês todos aí Sem você mano O canal não anda Então galera Pra quem quer fazer Algumas perguntas pra mim Segue na página do Facebook Quem sabe No próximo vídeo Eu vou estar respondendo As suas perguntas Primeira galera Então galera Tiagão vai nessa E deixa o like aí E tamo junto rapaziada Fui